Música Neste domingo, dia 25 de março, a tradicional Rota de Lazer vai acontecer em novo local. Desta vez, a Rota de Lazer será no prolongamento da Humberto de Campos, no bairro da Velha. A ideia é que o Blumenauense possa conhecer os dois quilômetros de Pista Nova, ligando a rua Marechal Deodoro da Fonseca à General Osório. A Rota de Lazer também terá um horário diferenciado. Será das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. A comunidade vai poder conhecer o trajeto da nova via um mês antes da abertura ao tráfego, mas a obra não está totalmente concluída. Ainda faltam cerca de 10% dos trabalhos, especialmente na parte de acabamento. A abertura para o trânsito só vai acontecer entre o fim de abril e início de maio. Música 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 Música